Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de State of Decay. Hoje estamos aqui com mais um episódio para vocês. Já sabe né, redes sociais na descrição. Deixa aquele like, aquele favorito. Se inscreva se já é novo inscrito, seja muito bem-vindo. Tamo junto, é nóis cara. E o nosso personagem está moído cara. Dá uma olhada do jeito que ele está cansado. Conseguimos algumas armas, conseguimos um carro aqui. Esse carro cara, particularmente é um carro aqui que o porta-mala dele está baixo de espaço. E esse daqui pelo jeito deve ter muito espaço cara, tem. Tem que colocar algo mais primeiro. Eu não vou conseguir colocar. E fora que esse carrinho aqui é lento. E a nossa missão de hoje cara, é tentar... É tentar destruir esse local aqui cara. É o núcleo pestilento. No caso, tem alguém ouvindo? Beleza. Só que seria bom eu estar chamando alguém né mano, mas... Deixa eu ver aqui se eu consigo jogar alguma coisa fora cara. Eu preciso dar um jeito aqui. Lembrando cara, que estamos jogando já faz um tempinho já o jogo. Estou gostando. E a IGN Brasil está de palhaçada né mano. IGN Brasil sempre com as piadinhas sem graça. Que o jogo está... Como é que eles falaram? Deixa eu limpar aqui. Caraca velho. Bom, eles falaram que o jogo está enjoativo. Ele acaba se tornando um jogo enjoativo no decorrer do tempo. E já era cara. E assim funciona. Ah, a munição está acabando cara. Não, não é para encher o tanque aqui não cara. E a IGN falou cara. Que negócio aí, não sei o que e tal. Cara, vamos ver como está de pegar carona. Combustível tem bastante cara. Então o que nós vamos fazer? Eu vou deixar esse carro aqui porque a gente vai a pé cara. Ah mano, está de brincadeira que esse bicho não bateu cara. Ah mano, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou usar o rádio para chamar alguém. Deixa eu ver, conselho médico, entrega de suprimentos, encontrar recursos. Vamos lá. Arma cooperativa. Deixa eu ver aqui, encontrar recursos. Localizar núcleo. Cara, não tem como. Caraca, velho. Eu preciso dar um jeito de chamar alguém para vir me ajudar, cara. Eu estou com muito peso, né? Está dizendo que eu estou com muito peso. Deixa eu ver aqui, cara. Ok, então é isso. Já usei isso daqui. Mano, vai ser complicado, mas deixa eu ver. Cara, eu preciso chamar alguém que está me ajudando, mano. Vamos juntar se ar, conselho médico, entrega de suprimentos, tá. Arma cooperativa, parcial sobre armas de combate, suprimentos da entregue, encontrar recursos, localizar material, localizar comida. Cara, eu não posso localizar o núcleo pestilento. Isso aí eu já tenho. Nossa, a comida está acabando, velho. Mano, nós vamos ter que ir na fé e na coragem, mano. Deixa eu ver onde que é. Deixa eu ver esse núcleo aqui. Não, é aqui, cara. E vai ficar noite, né, mano? Isso daí que é o bom, vai ficar noite. Cara, eu tenho que ver onde é que é esse núcleo aí. Eu vou pegar o carro. Fica mais fácil. E vamos ver onde é que é o núcleo aí, cara. Essa aí vai ser a nossa missão de hoje. Não é aqui. Tá vindo uma horda ali de zumbis. Isso não é legal. Cara, onde que é esse negócio, cara? Deixa eu ver onde é que é, cara. É aqui? É aqui, cara. Você tem que passar por aquela horda ali, mas eu vou passar batido, vou deixar ela quieta. E é aqui, cara. Ixi, pior que eu vou ter que destruir toda essa horda, mano. Mano, eu vou ter que vazar. Vocês viram ali, cara? O bagulho tá perigoso, mano. Vou ter que deixar o carro aqui. Cadê? 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 Eu pensei que era o Zé gordinho lá, cara. Eu preciso destruir aquele gordinho lá que... Você tá ligado, né, mano? Temos o negócio da peste. Mano, tá vendo? Meu personagem, ele tá cansado, tá com sono. E eu não tô legal, cara. Eu não sei se isso daí vai virar. Não sei se vai funcionar isso daí. E aqui? E esse daí é o núcleo pestilento, cara. Só preciso saber onde é que tá. Caraca, já foi um pouquinho aqui de zumbi. Vou tentar matar aqueles ali sem chamar muita atenção. Eu acho que não vai ser muito legal, não, cara. Eu acho que eu vou acabar... Perdendo um personagem aí que não vai ser muito bom eu perder, cara. Cadê aquele bicho que explode, cara? Aquele bicho ácido. Eu preciso achar ele primeiro. Bom! Núcleo pestilento. Achamos um aqui. Vou subir aqui na escada pra ver. Ó, tem um lugarzinho aqui. Onde o pessoal acampou. E aqui eu não consigo fazer nada, cara. Eu posso chamar a atenção dos zumbis. Aqui, aqui vai ser top, cara, o lugar, ó. Ó, vamos lá, vamos lá. Vou chamar a atenção deles, aí eles vêm tudo pra cá, cara. Caraca, headshot, velho. Eu só não sei quantos deles vão vir e quantos deles vão subir. Não sei se eles conseguem subir. Caraca, velho. Aqui não tem por onde eles virem, cara. Eles estão destruindo tudo lá. Tá chamando a atenção. Preciso dar um jeito de destruir eles, cara. Daqui. E é assim que funciona, cara. A bateria acaba no meio do caminho, cara. Sempre assim, cara. Não sei o que que acontece com esse controle aqui. Não sei o que que acontece, cara. O controle já vai acabar a bateria aí no meio do gameplay. Que é assim que funciona. Aqui é tudo na base do... Vamos acabar tudo e pronto. Imagina se ia acabar a bateria se eu tô lá embaixo. Imagina que cena legal. Como que seria bacana isso daí? E o personagem tá cansado, cara. Eu não sei se a gente vai segurar o reggae. Eu acho que esse personagem eu vou acabar perdendo. Ainda mais com os recursos que ele tem. O carro, tudo certinho ali. O carro tem bastante item. O carro tem basicamente ali... Vamos dizer, muito item, cara. E agora eu não sei o que que eu faço. Tem um carro parado ali. Que no caso não é o meu carro. Dá pra mim tá pegando e... Eu não posso cair no chão. Cara, é agora, mano. Mano, desvia, cara. Desvia, mano. Desvia, cara. Mano, cê é louco, velho. Caraca, velho. Mano, que isso, velho. O personagem não vai dar, não. E eu tô... Eu tenho dois minutos e duas horas, né, no caso. Eu tô doente. Não sei como é que vai ser. Sexto dia. Mano, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, cara. Não vai dar. Mano, tá doente, cara. Já era. Olha a situação do camarada, velho. Vou tentar pegar algum recurso aqui. Olha, tem zumbi aqui, cara. Caraca. Foi tenso. Muito tenso. Acabei perdendo um pouco o controle. Tem item aqui. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Precisamos fazer o antídoto. Temos duas horas e 36 minutos. Para não perder o nosso personagem, cara. E isso daí não vai ser... Opa, tem um armário aqui. Espero que eu encontre algum medicamento. Ah, me matou, cara. Me matou. Ah, vou morrer, cara Vou morrer Ah, deixa eu carregar, cara Deixa eu carregar, mano Caraca, velho Mano Caraca, velho Como que vai ser isso daí, velho Não vai dar, mano Não vai dar, não vai dar O problema foi isso, cara Não foi Conseguir desbloquear Mano Foi muito tenso Não vai dar pra mim ir lá, não Sozinho, cara Porque se eu for lá Vai ser a mesma coisa Ele pedir pra morte vir, cara E o selvagem é rápido, cara Não vai dar pra mim ir lá Não vai dar pra mim ir lá Não vai dar pra mim ir lá Mano, o negocio é fugir, velho Mano, eu sei que você quer que eu faça alguma coisa Cara, ajuda aí, mano Mano, eu vou voltar aí, vou voltar aí Eu vou voltar, cara Vou voltar, cara Só dá uma segurada aí, mano Quem sabe eu consigo recrutar você E você me ajuda, mano Eu preciso recrutar esse cara, mano Fale com o Dick E aí, Dick, cara Ô, Dick, não sai fora não, cara Fechar a porta aqui Vamos ficar noidões no escurinho, cara Primeiramente eu vou vasculhar a área Cara, foi muito tenso Foi muito tenso, muito tenso mesmo, cara O que é isso aqui? Prensa de munição de rifle Não, não vou procurar mais rápido, não, cara A gente já Basicamente Vamos lá, deixa eu ver aqui Olha a bala, cara Bom, jovens Eu acho que a nossa morte Está prestes a chegar Estamos mais ou menos com o sistema Tem um parafuso ali Vamos falar com o cara logo, mano Cadê o cara? O cara está morto aqui no chão? E aí, irmão? Caraca, velho Agora ele quer que eu procure um bagulho Um bagulho ali Remédios, cara Achei que eu estou aqui Sem chance, velho Na próxima casa ali, mano Eu estou pedindo a morte, né, mano? Estou pedindo a morte Não vai ter jeito Eu estou pedindo para morrer E o metralhinha aqui, brabo, cara Eu passei em cima do... Nossa, tem aquele zumbi gordo lá Filha da mãe Vamos ver se atravessa aqui Oba, boa É, eu sei que você está vendo um zumbi aqui por perto Dead bastards are coming in from everywhere We just drew their attention Meu personagem está sem vigor E está lutando, cara Ajuda aí, cara O cara não quer ajudar, mano Mano, eu quero pegar o bagulho aqui Não é falar com o cara, mano É procurar, mano Tá ligado? É procurar, velho Mata um zumbi aí, cara Fala alguma coisa É isso mesmo Não estou aguentando nem comigo, mano Ah, a mochila, cara Vamos ter que... Vamos lá, peraí, cara Tem uma mochila ali Só você pegar Você não sabe pegar, não? Deixa eu soltar alguma coisa aqui, cara Nossa Mano, tem tanto hito para eu soltar aqui, cara Eu não vou soltar a bala, não Nossa, cara Dá para eu equipar esse negócio aqui E jogar isso aqui fora Peraí, mano Olha eu marcando aqui Com o machadinho estourado, velho Soltar Alguém mandou você pegar, cara? Nossa, mano Que cara chato, velho Abriu o porta-mala, mano Vamos pegar aqui o combustível Colocar a maleta aqui Você quer remédio, né, velho? Você quer remédio, né? Ei, eu encontrei o que você estava procurando Deu saco de remédio Aqui está o saco Obrigado, cara Cara, vai embora não Ajuda eu, mano Oh Ajuda eu, cara Tu vai fugir assim mesmo Salvei o... Salvei o cara O cara me deixou na mão Deixou um saco de comida ainda Obrigado, cara Mas não tem jeito, mano E agora? Mano, eu vou sair fora daqui Vou direto pra base, mano Vou levar esse personagem aqui Tentar curar ele A gente ia tentar Pegar aquele núcleo pestilento Mas encontramos um selvagem No meio do caminho, cara Não teve jeito Ó, mochila de oito lugares Cara, isso aqui vai ser bom pra gente Temos dois galões de combustível Isso aqui tem espaço Usado pra construir A outra maior instalação Produtos químicos Mano, eu vou jogar isso aqui fora Eu vou pegar essa mochila Porque a mochila vai ser interessante pra gente Depois eu venho pegar Aqueles bagulho químico ali, mano Eu vou sair fora Eu tenho duas horas e vinte, cara Vamos voltar pra base Agora o negócio é voltar pra base, cara Tô nem vendo Muito obrigado Obrigado Dei uma patinada ali o carro Que não era pra ter acontecido Aconteceu Mas vamos lá Vamos pra base É, uma infestação nova Avistada no mapa Parabéns, metralha Tu voltou pra trás, cara Caraca, mano Eu preciso Pegar a pista e ir embora, velho Agora aonde? Combustível a gente tem O problema é o tempo Que nosso Que tá escasso Nosso personagem Está doente Precisamos Interná-lo O mais rápido possível E vamos chegar na base, cara Vamos pra base Chegamos na pista Chegamos na pista Só ir embora Só vai agora Olha o gordão ali Deitado ali Mano, dá uma olhada Nisso aqui Neguinho vem falar pra mim Que o gráfico tá feio ainda, mano O problema é que o carro É muito lento, cara Dá uma olhada nesse carro, mano O outro que a gente tinha Acabou explodindo Caraca, velho Vai, acelera esse carro, mano Não! Não! Uh! Quando as coisas Começam a dar errado É porque tem que dar errado, cara É basicamente isso Esse é o lema do tio metralho Caraca, velho Tá muito tenso Não tá legal isso daqui, cara Não tá legal Caraca Não tá legal mesmo, metralho Voltar pra base Cara, não acredito que eu cheguei na base Cara, não acredito que eu cheguei na base Você notou, né, mano? Que os caras querem me matar, mano Eu me matei pra conseguir Tá, vamos lá Vamos na comunidade Recluta cidadão Cara, tá todo mundo lascado, velho Olha só Todo mundo lascado Todo mundo cabreiro Toma Vamos usar essa mulherzinha Vamos internar alguém lá no bagulho E agora a gente precisa Achar Precisamos achar o sistema aí da peça sanguínea, cara E a gente precisa Infestação demais Eliminas para subir a moral Horda zumbis Horda zumbis Cara Precisamos Detonar geral aí, cara Ah, eu tenho um facão Então agora o negócio é a gente dar um rolê por aí E ver se a gente consegue Diminuir um pouco essa horda Deu uma melhorada na base Aqui O negócio tá feio Não é somente Ah, estou com três balas, cara É isso mesmo Mochila de seis lugares Vamos lá, vamos lá Vamos Dar uns tiros aí Bom, galera Infelizmente aí o nosso tempo já tá no No nosso limite, né O bom seria se a gente ficasse de dia, né Pra gente tá conseguindo A vida dessa menininha aqui é bem pouca, cara Bem Bem limitada, né A gente precisa dar uma melhorada Só que lembrando que a gente não pode se apegar a muitos personagens, tá Infelizmente os personagens ele tem É Olha só Olha só Já recebe uma pancada E a gente precisa ver aqui, cara Só vou enfrentar uma horda aqui pra gente ver O que aqui tá marcado aqui? Ah, tá Vixe, as hordas estão bem longe, cara Queria achar uma horda por aí, mano Só pra gente ir Ver se a gente consegue melhorar a moral, cara Porque tá feia a nossa moral, hein E fora que os zumbis estão me acertando muito, cara Tá tendo tiroteio Caraca, velho Tem um item aqui Bom, vou tá pegando esse item aí Vou tá terminando aqui E, mano Não tem muito o que fazer A gente precisa dar uma diminuída nas hordas Precisamos diminuir várias coisas aí Não vai ser tão simples assim Da gente estar conseguindo Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Só não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Se inscrever no canal de Metal Tamo junto, é nóis Valeu, MetalGamer Com mais um vídeo pra vocês E o bicho deixou lá a peça sanguínea Vamos lá E o bicho deixou lá a peça sanguínea E o bicho deixou lá a peça